Se você tá começando a jogar The First Descendant, quer iniciar sua jornada da melhor forma possível, pra não desperdiçar nenhum tipo de recurso e acabar perdendo os segredos da região inicial, relaxa aí, se ajeita na cadeira que nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor forma de começar sua jornada e de quebra, explicar algumas coisas que todo jogador precisa saber. Então, como de costume, eu vou tentar separar esse vídeo por tópicos pra ficar mais fácil de explicar pra vocês. Vamos começar tirando algumas dúvidas que quase todo jogador que tá começando tem. A primeira coisa é falar sobre os personagens, já que eu sei que antes mesmo do tutorial, o jogo te jogou em uma tela com três opções, Lepic, Viesa e Ajax. Então, se você escolheu e se arrependeu, relaxa. Você não vai precisar gastar dinheiro nenhum pra trocar de personagem, porém, vai ter um certo trabalho pra conseguir desbloquear. Todos os personagens dentro do jogo podem ser desbloqueados por meio de missões especiais. O próprio jogo vai te dar uma ótima introdução a esse tipo de missão logo nas primeiras horas jogando. Claro que pra cada personagem a missão vai ser diferente, mas o importante mesmo é deixar claro que se você escolheu e se arrependeu, relaxa que com poucas horinhas de jogo você já vai desbloquear a Bunny. Eu também preciso falar sobre as armas do jogo. No começo da sua jornada vai chover arma pra tudo quanto é lado. Pra cada missão que você fizer uma arma melhor vai aparecer. E cara, isso vai acontecer por bastante tempo. Não fica se prendendo a nenhum tipo de arma, já que mesmo sendo do tipo rara, vai por mim rapidinho aparece uma melhor. Ainda falando de armamento, durante a jornada você vai encontrar diversos módulos. Esses caras são basicamente aprimoramentos que você pode vincular a um certo tipo de arma. Cara, aqui eu recomendo que você equipe, use e quando for trocar de arma não esquece de remover o módulo. Vai chegar um ponto que você vai ter tanta arma no inventário que vai precisar reciclar e aí você vai acabar perdendo alguns módulos ótimos que poderiam ser extremamente úteis. E aproveitando o gancho do inventário lotado, eu recomendo de verdade olhar com calma cada coisa antes de sair simplesmente reciclando. Então se você ainda tá fazendo missão e não tá afim de ficar olhando cada coisa agora, em todos os postos avançados e na cidade de Albion você vai encontrar essa caixa de armazenamento. É tipo um baú pessoal que você pode guardar suas coisas e depois olhar com mais calma. Uma coisa que com certeza deixa bastante gente perdida é o excesso de terminais e NPCs que tem aqui na cidade. E cara, eu até poderia falar pra você sair conversando com um por um, mas por incrível que pareça o jogo é ótimo e ir introduzindo gradualmente cada um deles. Tenta curtir o jogo e ir avançando na história. Pode confiar em mim que 90% das suas dúvidas quanto à cidade de Albion o próprio jogo vai tirar durante as missões. Beleza, eu acho que eu tirei as principais dúvidas, mas se ficou alguma coisa em aberto pode perguntar aí nos comentários que eu respondo. Vamos pro que interessa. Se você tá começando literalmente agora, a única área disponível pra você é Kingston, e é aqui que as primeiras missões vão ser introduzidas. E sobre as missões eu posso te falar que muitas vezes compensa repetir a mesma missão. Sempre fica de olho na descrição, porque aqui mostra quais itens podem ser dropados depois de concluir ela. Digamos que você finalizou uma missão e um item que tinha 50% de chance de dropar não veio. Você pode iniciar novamente pra conseguir esse item. Fica de olho nisso. E enquanto você faz as missões, aqui pelo mapa você encontra diversas caixas de suprimentos que reaparecem depois de algum tempo. Eu recomendo muito que você sempre pegue elas, já que se você começar a fazer isso de agora, a quantidade de recursos vai aumentar bastante e lá na frente você vai me agradecer. Uma outra coisa é que conforme você avança nos mapas, as caixas vêm com recursos diferentes. E uma dica de ouro pra quem quer subir de nível é fazer essa missão especial que tá disponível aqui na primeira região. Essa missão é totalmente diferente das outras e é extremamente difícil, já que ela é dividida por rondas, você precisa proteger uma máquina enquanto enfrenta inimigos e mais inimigos. Eu recomendo muito mesmo que se reúna com pelo menos um amigo pra tentar fazer isso daqui. No total são 21 rodadas, mas se você for nível mais baixo eu recomendo demais que quando a opção de aceitar a vitória parcial aparecer na ronda 7, aceita sem pensar duas vezes. E só pra você ter uma ideia, eu fiz essa missão a primeira vez lá no nível 10 e subi 5 níveis, fora o nível de maestria e os itens farmados aqui. Se você tá querendo subir de nível, compensa demais mesmo. Só lembra de chamar pelo menos um amigo. O jogo é extremamente intuitivo no quesito missões, o essencial é que você não pule as cinemáticas pra entender a história e que faça as missões marcadas no mapa. Assim que você termina todas as quests disponíveis em uma região, outra é liberada com mais quests e por assim vai seguindo. E sobre os chefões colossais que ryparam geral nos trailers, eles não ficam espalhados pelo mundo normal. Aqui na cidade de Albion, você acessa o terminal de teleporte e é nessas plataformas do vazio que os chefões vão se encontrar. Mais uma vez eu digo que o jogo é muito bom em introduzir os conteúdos. Conforme você for avançando na história principal, o próprio jogo vai te apresentar esse menu e o primeiro chefão, que é esse andarilho do sepulcro. De qualquer forma, eu posso dizer que pra enfrentar esses caras, você vai precisar subir de nível e concluir missões específicas que são mostradas aqui na descrição de cada um deles. E claro, quanto maior o nível, maior a dificuldade. Pronto, sobre missões e chefões não tem muito mais o que falar. Em resumo, fica de olho nas recompensas de cada missão pra ter certeza que não tá deixando nada de bom pra trás. Além disso, vai seguindo a história que os chefões vão ser uma consequência da jornada. Tá, e uma coisa que eu quero falar um pouco nesse vídeo é sobre a construção geral do personagem, as famosas builds. Como esse vídeo não é voltado pra montagem de build nenhuma, relaxa que eu vou ser bem raso só passando umas dicas pontuais. Os módulos do descendente, os reatores e os componentes externos são os itens que definem o aumento de ataque, defesa, vida, os atributos no geral. E eu sei que se você tá no início do jogo, esse monte de informação vai mais confundir do que ajudar. Então eu vou tentar facilitar a sua vida. Na aba Módulos do descendente, seleciona a opção Equipar Módulo Recomendado. Dessa forma, pelo menos até você entender melhor como tudo funciona, vai ter um aumento nos atributos e não vai sair desperdiçando potencial. Já aqui na aba dos reatores, é importante que você se atente a duas coisas. O símbolo do elemento do reator e o tipo de arma que ele precisa pra funcionar. Um exemplo bom é esse aqui que eu tô usando. Esse reator é do elemento gelo e precisa que eu tenha equipado um canhão de mão. Como eu tô jogando com a vieça, a parte do elemento tá perfeita. Agora eu particularmente não curto muito o canhão de mão, então o reator acaba sendo basicamente inútil se ele não tiver equipado. Você só precisa se atentar a isso. Elemento do reator mais a arma necessária pra ele funcionar. E sobre os componentes externos, não tem muito pra onde fugir. Você vai precisar dar uma lida se quiser ter uma build mais específica. Mas tem uma outra opção. Se você realmente não tá afim de ler, é só sair colocando os componentes de nível mais alto. De qualquer forma, o primordial é que você coloque componentes. Não deixa vazio, porque aí você vai tá jogando fora uma chance de aumentar os atributos do seu personagem. E se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, falando somente sobre a parte da montagem de builds e características dos personagens, eu posso trazer aqui pro canal. O jogo foi lançado recentemente, então ainda tem bastante coisa pra descobrir. Com certeza esse vídeo vai ter uma espécie de remake futuramente. Eu também tô aprendendo muita coisa, mas pelo menos até onde eu sei, esse daqui é o melhor começo possível pra The First Descendant. Eu espero de verdade ter ajudado e que tenham gostado. Mas e aí, vocês querem mais vídeos desse game aqui no canal? Deixa aí nos comentários.